Tem 23, processo R.T. 8.524, R.T. 4.2011, R.T. 36. Recurso administrativo interposto pela empresa Eletropaulo, metropolitana de eletricidade de São Paulo, S.A., em face do alto de infração 64.2011, S.F.E., que trata da verificação das causas de perturbações do dia 8 de fevereiro de 2011, envolvendo a subestação Bandeirantes, parte integrante da concessão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, e as ações desenvolvidas pela AES Eletropaulo quando dá falha na atuação do esquema de controle de emergência, atribuído à distribuidora. O diretor-relator, Dr. André Peptoni, informa o que há pedido de sustentação rural. Mediante o alto de infração 64.2011, lavrado em 5 de outubro, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade aplicou à Eletropaulo multa de R$ 779.000,00 aproximadamente. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de infração relacionada ao comportamento da concessionária em relação às perturbações ocorridas em 8 de fevereiro de 2011, envolvendo a subestação Bandeirantes, integrante da concessão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, haja vista as falhas na atuação do esquema de controle de emergência, sendo-lhe, então, imputada a seguinte não conformidade, a N1, que é o descumprimento da primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão 162, e nessa primeira subcláusula diz que a concessionária obriga-se a adotar na prestação de serviço, tecnologia adequada e empregar equipamento, instalação e métodos operativos que garantam níveis de regularidade. Então, a tabela 1 detalha a penalidade, multa do Grupo 3, o limite máximo é 1% da Rol, dosimetria de 0,0068%, totalizando a multa em aproximadamente R$ 779 mil. Inconformada, a Eletropaulo Metropolitana protocolou recurso administrativo quanto a autoinfração. A SFE, em juízo de reconsideração, decidiu acatar em parte os argumentos apresentados pela recorrente e reduziu a multa para R$ 566 mil, aproximadamente. A decisão foi substanciada no despacho 2.647 da SFE. Em 3 de setembro de 2012, agora recente, foi sorteado como relator do processo e a Procuradoria-Geral do Anel, por meio do parecer 556, realizou a análise jurídica do tema. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fábio Mangili, representante da AES Eletropaulo. Como é que eu faço para passar aqui o slide? Bom, nesse primeiro slide a gente faz uma breve síntese da atuação dos estágios do ECE, da subestação Bandeirantes, pertencente à transmissora local. É um ECE de quatro estágios. Houve a recusa da atuação do primeiro estágio devido à perda de sinal de comunicação na S-Eletropaulo. Houve a atuação sem efetividade do segundo estágio, ou seja, a carga já tinha sido transferida para outra subestação também pertencente à concessionária de transmissão local. Isso tudo em consenso com essa concessionária. E o terceiro e quarto estágio, eles não foram atuados por conta da atuação de um relé de corrente direcional dessa transmissora. Por conta disso, fomos fiscalizados e no processo fiscalizatório foi identificada a não conformidade, conforme o Dr. Pepitoni já relatou. fomos autuados num montante de R$ 779,5 mil. Essa multa foi revista por conta do quesito abrangência, que é um dos quesitos considerados na dosimetria da penalidade pela SFE, culminando num valor de R$ 566,9 mil. Bom, o ponto que a gente traz aqui para a reflexão dos senhores é com relação a um outro quesito também, que também faz parte da dosimetria da penalidade adotada pela SFE, que é o quesito abrangência. Nesse quesito abrangência, a SFE considerou a carga total da subestação Bandeirantes em relação à carga da região metropolitana da S-Eletropólo. Diga-se de passagem que a gente não conseguiu reproduzir esse cálculo, porque a gente não teve acesso a quais áreas foram consideradas como região metropolitana da S-Eletropólo. Mas, enfim, e sem considerar o mérito da questão, nós entendemos que é pouco razoável esse percentual que foi adotado no quesito abrangência, porque, a nosso ver, deveria ser considerado somente as cargas atreladas ao primeiro e segundo estágio, que são cargas de que, de alguma forma, estão associadas àquele primeiro e segundo estágio da S-Eletropólo. Que são correlacionadas a ações da Eletropólo. Isso faria com que a abrangência passasse de 12,5% para 2,37%. Ou seja, deixaríamos de considerar os 1.054 MW, que a S-Efe utilizou no quesito da dosimetria, e passaríamos a considerar 200 MW. Então, por fim, entendemos que não pode ser atribuída a responsabilidade pela interrupção total da carga atendida pela substração Bandeirantes à S-Eletropólo, já que o terceiro e quarto estágio da S-Efe, conforme entendimento do próprio ONS, aqui eu trago para a reflexão dos senhores, que o próprio relatório de perturbação da ONS já é bastante explícito, no sentido que, independentemente do que ocorreu no primeiro e segundo estágio, a atuação do quarto seria algo líquido e certo. Então, nós entendemos que deveria ter essa reflexão e essa mudança do quesito da abrangência. Ok? Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 556 de 2012. O que a Procuradoria constatou na análise desse parecer é que a infração efetivamente ficou caracterizada pela não atuação do primeiro estágio e por essa transferência de cargas do segundo estágio, que acabou provocando que ele não fosse acionado corretamente. E a consequência dessas manobras foi o desligamento desnecessário de uma série de cargas. Entendeu, portanto, a Procuradoria que essa infração já estava devidamente caracterizada no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63, da obrigação de operar e manter as instalações de forma adequada. Então, por isso, entendeu caracterizada e opinou a Procuradoria para que fosse mantida a penalidade já com o provimento parcial que já havia sido conferido pela própria superintendência. Bom, vou passar a leitura do meu voto, mas já percebo aqui da sustentação oral que é uma interpretação não adequada entre gravidade e abrangência. Gravidade é dosada pela falha cometida e a abrangência é dosada pela importância da substação ao sistema. Então, senhores diretores, o recurso é tempestivo. Nesse sentido, passo logo à análise de mérito no parágrafo 11. Conforme visto, trata-se de fiscalização realizada com o objetivo de apurar as causas e responsabilidades da recorrente pelas perturbações ocorridas em 8 de fevereiro de 2011, às 15h10 e às 16h33, envolvendo a substação Bandeirantes, integrante da concessão da CETEP, cujas responsabilidades são analisadas em processo administrativo específico, quando da falha na atuação do esquema de controle e emergência, o ECE, vigente na época dos fatos. Conce da exposição de motivos do autoinfração, que para evitar sobrecarga nos transformadores de 345 e 88 KV da substação Bandeirantes, em caso da perda de um deles, foi implantado nessa substação um esquema de controle de emergência. Nesse estudo, foi desenvolvido pelo ONS, em conjunto com a CETEP e a S-Eletropaulo, e a atuação desse esquema contempla ações conjuntas e coordenadas entre as concessionárias para assegurar o perfeito funcionamento do requerido esquema. Ocorre que a fiscalização da ANEL, ao verificar a atuação da ECE, constatou falha na atuação dos dois primeiros estágios da ECE, ambos de responsabilidade da recorrente, em razão dos seguintes fatos, ocorrência de falha de comunicação na ETD em BU, e indevida transferência de cargas pertencentes ao segundo estágio do ECE para fora da área de influência da substação Bandeirantes, tornando sem efeito sua atuação. Em seu recurso administrativo, a Eletropaulo sustentou que emprega alta tecnologia de transmissão de dados entre suas subestações, apresentou argumentos quanto à falibilidade dos equipamentos elétricos, quanto à não existência de obrigatoriedade de comunicação imediata de transferência de cargas ao ONS, e, por fim, questionou a dosimetria utilizada na fixação da penalidade. Conforme a análise apresentada pela SFE, em seu juízo de reconsideração, deve-se, todavia, compreender que, após a realização de estudos técnicos conjuntos pelo ONS, pela CETEP e pela própria recorrente, a Eletropaulo, com a consequente elaboração e aprovação do esquema de controle de emergência para a substação Bandeirantes, torna-se exigível de cada concessionária a implantação e operação do ECE, na medida de suas respectivas responsabilidades. Observou a SFE que a recorrente detectou que havia falha de comunicação com a ETD em Buu, às 12h31min, e, portanto, que a atuação do primeiro estágio da ECE, da responsabilidade da Eletropaulo, estaria inoperante caso viesse a ser solicitado a operar o que, de fato, ocorreu às 15h10min. Constatou a SFE que, durante o intervalo entre a detecção do problema de comunicação e a ocorrência de perturbação na substação Bandeirantes, não foi observada nenhuma ação da concessionária para mitigar a falta desse estágio em caso de necessidade do sistema. Tampouco o ONS, gestor do Sistema Interligado Nacional, foi avisado do fato. Ocorre que, diante de esclarecimentos apresentados pela recorrente, contendo informações mais detalhadas sobre o equipamento de comunicação e as suas condições de manutenção, a área técnica entendeu por bem reduzir a multa originalmente imposta pelo auto de infração, o que se deve considerar como acertado, haja vista que, com quanto equipamentos adequadamente projetados e instalados no sistema possam falhar, deve a concessionária adotar métodos operativos que evitem ou mitiguem as consequências de eventuais falhas. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente, diante de falha de equipamento de comunicação, quedou-se inerte e este comportamento caracterizou a infração apontada pela fiscalização. Como se não bastasse, acresce-se que a recorrente desconsiderou a existência de procedimento operativo especial definido pelo ONS para a substituição bandeirantes e alterou sem o conhecimento e autorização do operador. Dessa maneira, ao contrário do que sustentou em seu recurso administrativo, a recorrente interferiu no funcionamento do ECE ao ter realizado a transferência de cargas e, portanto, tornado inoperante o segundo estágio. Como registrado pela SFE, o comportamento da recorrente colocou em risco o funcionamento do ECE na forma como foi projetado, bem como implicou no desligamento desnecessário de cargas, prejudicando o atendimento aos seus consumidores. Portanto, encontra-se caracterizada a não conformidade apontada pela fiscalização, bem como devidamente simplificada. Sobre a dosimetria, quanto a este ponto, observa-se que, segundo o destacado pelo parecer 556 da Procuradoria, a Lei nº 9.427, de 1996, ao instituir a ANEL, expressamente lhe atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, a função normativa, trazendo em seu artigo 3º, inciso 10º, o fundamento legal para a definição de infrações e o estabelecimento de sanções aos concessionários, permissionários autorizados de instalações e serviços de energia elétrica. Na sequência, destaca-se que a ANEL, visando limitar o próprio espaço de discricionariedade conferido pela lei, editou a Resolução 63, estabelecendo limites máximos diferenciados às penalidades aplicáveis, bem como os critérios a serem observados no momento da fixação em concreto das penalidades. Acresce-se que, para garantir a aplicação isonômica da norma, a SFE elaborou fórmula matemática com a finalidade de propiciar o mesmo tratamento a todas as concessionárias, evitando-se assim que os valores das multas se alterassem, segundo o agente aplicador da pena. Dessa maneira, ao contrário do que é alegado pela recorrente, verifica-se que a fiscalização avaliou todos os critérios previstos na norma, justificou os percentuais atribuídos e, portanto, apresentou motivação suficiente e idônea, conforme exigido pelo artigo 50, inciso 2 da 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ademais, após juízo de reconsideração, o valor da multa encontra-se compatível com a gravidade, entendida como a parcela de responsabilidade do agente na ocorrência, e a abrangência da infração, entendida como as repercussões e o alcance da infração, e com os danos dela resultante, bem como corresponde a 0,005% do faturamento anual do recorrente, percentual muito aquém do máximo de 1% previsto na meia-3. Por fim, esclarece-se que a recorrente não foi responsabilizada pela interrupção total na carga atendida pela substração bandeirantes. Caso assim fosse, a gravidade da infração deveria ser muito superior àquela empregada pela área técnica na dosimetria da penalidade, que foi apenas 2,5%. Ou seja, está representando bem a gravidade. Encontra-se, claro, os autos que a concessionária foi autuada por não adotar métodos operativos que evitem ou mitiguem as consequências de eventuais falhas em seus equipamentos. Dessa maneira, verifica-se que o critério de abrangência utilizado na dosimetria, que foi 12,5%, é adequado e proporcional à infração, dada a importância da substração bandeirantes, no contexto do sistema elétrico da região. Assim, opina-se pela manutenção da penalidade e de sua dosimetria. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0024.44.2011.36, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo e, no mérito, dá-lhe provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração de R$ 779.000.00 para R$ 566.000.00. E aqui eu vou acrescentar, para ficar claro, que essa redução foi feita em juízo de reconsideração pela área. A gente está apenas acompanhando a serem recolhidos conforme legislação vigente. É o voto. Aqui é em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito indicio por conhecer da cursa administrativa interposto pela Eletropaulo, no mérito, dá-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo auto de infração 64.000.001 da SFE de R$ 779.556,70 para R$ 566.950,33.